Fala, fala rapaziada Randeira na área Tamo aqui, eu e Tassinho Chegamos aqui em Aracaju Ó a vista do praia daqui, ó Então tamo aqui, né Vemos aqui, curtindo o Natalzão Mostrar o shape pra galera O shape tá meio zoado Mas vamos que vamos Eu e o Tassinho A gente ia brincar numa competição aí Quem catava mais mulher Mas eu lembrei da variante que tá explodindo aí Então meio perigoso a gente ficar beijando um monte de mulher, né Então vamos Então vamos mais devagar E eu vou filmar aqui pra vocês como vai ser as férias aí, então Roda a vinheta Fala, fala rapaziada Mostra a camisa aí Apertadinha, parecendo um boiolinha Essas camisas agora tem que ser em Tem que usar a sua, usa a sua A minha Tem que trocar a sua da minha Mostra o shape aí, vamos soltar Será que chega rapaziada? Mostra o shape aí Saca, saca na peita, saca na peita Sacra, mostra o shape pra tomar no YouTube Mostra Projetinho, mano, vai ficar Como que tá, Tass? Você tá treinando, comendo Como que tá? Conta pra nós aí Como que tá mais ou menos aí Duas deca, uma dura e três punheta por dia Não, fale sério Não, só comendo, caralho Comendo e treinando O segredo é esse Não tem receita mágica Come certinho e treina todo dia Domingo a domingo Domingo a domingo? Domingo a domingo Não tem feriado Então você acha que dá pra meter o shape, então? A costa do bicho Projetinho, dois mil e vinte e dois Bora que bora E você tá treinando o Gil também, Tass? Treinando o Gil, é aeróbicozinho, né? Aeróbico, treinando comida E os venenos? Carbohidrato, dilenta, absorção e proteína E os venenos vem quanto? Sem veneno, sem veneno ano que vem Quem sabe Quando eu chegar no meu limite natural Aí a gente toma os venenos Mas não precisa, velho Tá, tá, eu achei feito Natural você fica bom Então é isso aí, rapaziada Vamos ver o que vamos fazer aí Vamos ver se também A gente desembola um shape esse ano aí Esse ano que passou Eu só pensei em dinheiro Só pensei em dinheiro Vou falar pra você O pai tá com o bolso quadrado Mas o shape tá redondo Fala aí E é triste, hein? É, rapaziada Aí, ó Tô ligado que a gente tem muito que melhorar Tamo com 90 quilos aí Tamo fora de forma, tá ligado? Mas é isso aí Tamo aqui pra passar a realidade Vamos que vamos E... Vamos aqui mostrar pra nós O PNL que o Bitcoin acabou de bater Auto-Store Vamos mostrar aqui Quanto que a gente fez aqui, né? Pretozinho básico Preto Tá perdendo camisa, Tassio? Tô, já perdi um monte Isso aqui ficou boa Pretozinho básico Dá certinho A rapaziada, aí, ó Vou colocar aqui Né? Vou tapar aqui, ó O PNL nosso aqui, ó 4 mil reais, tá? 4 mil reais Tá bom, tá assim? 4 mil reais hoje? Bom, dá pra gastar A gente vai na lacosta agora Lacostada Você sabe que o pai só... 30 pano de jacaré 30 quilos de pano de jacaré O pai só... Você sabe que eu só gosto de usar Camiseta de plataforma? Tô ligado Só camiseta de plataforma, né? Já foi, agora tem que mudar Agora você tá em outro patamar, filho Agora tem que ser outro lifestyle Outro lifestyle? Outro lifestyle Estilo o Raio falando pro Toguro Que ele tem que parar de andar com prostituta E andar com empresário Exatamente Existe um livro chamado O Capital Erótico Leiam ele aí, vocês Vocês vão ver O que é que significa? Por que é que você tem que colocar lente nos dentes, ó? Olha o dente do pai Isso aqui é o Capital Erótico As pessoas te olham diferente Tipo, olha pra você Camisa da Nike Você vai pra academia, porra? Vamos, pai E meter um jacaré aqui, ó O cara olha pra você, porra E perder a banha E esse cara é Perder a banha Bota um lente nos dentes O cabelo ainda vai Que é produtor de conteúdo independente O cabelo ainda vai Eu sou todo mundo de conteúdo digital, rapaziada Ó, eu tô ligado Que essa conversinha tá muito boa Não, tem que ter cheiro Então eu quero ver na arena De gladiadores Onde eu pego o leão Eu cubro aqui Eu cubro aqui Eu vim aqui Não vim pra brincar, não Eu vim aqui É pra beijar É muito na boca Vim pra beijar, filho E a regra E a regra é clara Não existe regras E cinco dias de festa Vocês vão ver os diabos Que eu vou pegar Que eu vim pra dar estrago, viu? A regra é não ter regra A regra é não ter regra Então isso aí, rapaziada Acompanha que vai vir muito Quero beijar a mulher grávida Quero beijar a mulher acima do peso Quero pegar Duzentos quilos de mulher A meta Não vale por meia, né? Ah, não vale por meia É A meta, rapaziada É pegar duzentos quilos de mulher Duzentos quilos de mulher Será que eu vou conseguir pegar, Tassinho? A saga Essa aí pro fofuxo é fácil A saga, duzentos quilos de mulher? Ah, dá bom, dá bom, dá bom Então vamos que vamos Passa o take pra rapaziada aí, Tassinho Que é mais nova aí E vive viajando igual você aí Qual que é a fita desse carrinho aqui? Gostei? Carrinho bonitinho Carrinho zero Só pelo volante é modelo carro novo Que eu vi que pelo menos os carros novos Tão vindo com os volantes mais quadradinhos assim O modelo da Peugeot agora é tudo Bonitinho, interior topzera Volantizinho pequeno Central multimídia com Com a Esse aqui é igual a Igual a Lamborghini 2010 É, parecido Os viu que tem no YouTube desse carro Fala que Essas entradas aqui também É parecido com a da Lamborghini Deixa eu atender aqui, Luciano Fala aí Oi Pode liberar Ele vai ir essa semana aí Se eu tô viajando de De férias Daí você pode sempre liberar ele, Luciano É que ele tá sem escritório Daí eu tô Ele tá indo no AP aí Mas pode ligar Se eu não atender um dia ele tá liberado, Luciano Tá bom? Obrigado eu Ótimas festas pra vocês aí Final do ano também Tchau, tchau Passa o T aqui pra rapaziada que quer ter um carro Que aluga um carro Qual que é as ideias aí? Cara, tem um cálculozinho Um maluco que faz cálculo no YouTube Eu não vou lembrar o nome do canal dele Que às vezes não vale a pena você alugar um carro Pela depreciação, IPVA É... Seguro Placamento Então se você é um cara que Não tem tanto apego a bens materiais Cara, eu tenho que ter Tem uma frase que inclusive o Flávio Augusto falou Que é... Cara, eu tô lembrado a frase Possuir é melhor do que ter Tipo, eu possuo O carro não é meu Mas eu tô possuindo ele Então o dinheiro que eu poderia comprar Um carro desse aqui Ele tá valhado em quase 100 mil Eu prefiro ter investimentos E pago uma mensalidade aqui de 2,600 É um modelo de assinatura Então meu dinheiro tá lá Retabilizado Como eu não ando muito com o carro Aposto de aluguel Eu só posso colocar gasolina Não precisa estar preocupado em pagar 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 Placamento Plagar seguro Fazer revisão Trocar pneu É tudo da... Da locadora O meu dinheiro tá investido Que a gente gosta do risco, né? Investimento ideal do risco Então é isso aí, rapaziada Assentamento liberto Fui Conhecimento liberto Abaixa aí, senão vai cair nós Abaixa aí, senão cai nós Ai, caralho Então é isso aí, rapaziada O Tasso tá passando aí os take Pra você pegar aí Talvez pra você Dependendo aí como seja É, bom investimento Cada um tem um perfil Então depende muito do seu perfil Tem nego que gosta de carro Pra você gosta de carro Ah, eu quero comprar Eu quero comprar um carro Beleza Eu não curto carro O carro pra mim é só um meio de transporte Então prefiro ter minha grana investida lá Que tá rendendo bem mais Do que comprar Tá ali parado Tá depreciando Tá aqui Tá me preocupando com seguro Com manutenção Com pagamento Porra, pra mim não vale a pena Então é isso aí, rapaziada Pega o take aí Muitas vezes Alugar é melhor do que comprar Tá Por causa do Tasso que compensa Que ele vive viajando Então vai acompanhando Vai pegando as dicas, né Pegando as dicas Fala, rapaziada Tamo no shopping aqui Tamo no hype, né Postei que tava no shopping aqui O seguidor já brotou aqui Então Tá comprando comida lá Com o Tasso lá E Chamamos o cara pra almoçar aqui com nós O cara é seguidor Almoça aí com nós, hein Almoçar com nós Quem faz isso? Ninguém faz É Eu gosto de ter essa proximidade Com o público, tá ligado? Eu gosto de ser De ser assim É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Já comprei as coisas aqui, ó Comprou um chinelo havaiana E comprei uma camiseta Pra uma festa, né A gente vai em cinco festas Daqui a pouco vai chegar o seguidor E eu filmo ele pra vocês Bora que bora Olha lá o Tacinho Maninha, esse é o operador de Forex, né Operador de Forex Vai aparecer no vlogão Você acompanha nós no YouTube também Ou só no... Eu acompanho No YouTube É tudo E resenha É só resenha Conteúdo Hã? Custou, clica lá Vai que tu tá Os conteúdos no YouTube Já teve muita loucura, né Conteúdo é só... Porra, da hora Você falou que você trabalha Com bagulho de frango Então quer dizer que você Você mata o frango Isso Limpa o frango Faz o frango E entrega Isso, entrega e também Galito No final de semana Sozinho, ó Sozinho Caralho, velho Top Fala aí, Tassi Que é a força de vontade E daí nos horários vagos Seu operador de Forex Vou mostrar aí também Começoando aí Cripto Vai entrar na sala de Cripto lá, né Vamos ver Vamos ver se vai entrar Vamos ver E vou também lá Para a mansão Vai para a mansão? Vou Agora, agora Bateu, agora Bateu, velho Porra, agora bateu Vai ser da hora Se trombar na mansão Fala aí, Tassi Levar nas baladinhas Vai logo na mansão Porra, da mansão lá vai ser louco, cara A gente vai passar uns conteúdos pensados Você opera que par? O que você opera na... EuroSD e GBP EuroSD Da hora, cara E qual que é o horário melhorzinho? Da 6 da manhã até 1 às 11 Quanto tempo já está operando já? Eu já estou operando desde 2019 Caralho, tempinho já Caminhada já, né, Tassi? 2019? Caminhadinha Da hora, pai, da hora Tem tempo de tela Vamos ver se vai aparecer na mansão, hein Turma, está assistindo aqui o vlog Vamos ver E aí, rapaziada Compramos Comprei aqui umas par de roupa Fica bonitão no Réveillon É, tem que ficar, filho Tassi falou que eu ando muito arrumado Muito desleixado E comprou um monte de roupa aqui Você sabe que o ferro vem O ferro vem Ah, laranjada Viu, pivete Dura a vida, né? Duro Cansado, hein, rapaziada Ah, eu não gosto Pode falar o que for Mas eu não gosto muito de comprar roupa, cara Eu vou ficar arrancando, colocando roupa Isso daí pro Thiago Fincher Que usa roupa de mulher lá Fincher, se um dia você ver seu vídeo E que saiba que eu sou fã Se eu, cara Mas você não vai ver Você sabe que ele não vai ver, né? Não vai ver Esse vídeo não Ele vai saber quem é você Ele vai saber quem eu sou Se ele já não conhece O Papa da Cíplito Mas esse vídeo ele não vai ver Mas, ó, Thiago Fincher Você vê? Comenta aí no comentário do vídeo Essa loja aqui A linha Tory É bom ou é ruim? É boa É boa, né? É a Tory Quem mais tu ganhou? Ah, tem muita coisa Quero cortar esse cabelo Preciso arrancar esse verde da minha cabeça De tudo quanto é jeito Laranjada, pivete Barbarinha aqui Top, gostei, hein? Top, né? Bagulho Não tem pra mostrar muito ali Que eu fiquei cortando o cabelo Mas tem Ah, viu, barba, hein? Tem vários, velho Você é louco Ali tem Fazer uma massagenzinha Fazer uma massagem Fizemos barba Aí, ó Chegamos como? Vamos encostar igual hoje, viu? Encostado igual Roupinha nova Vai ter Vai ter legal, não Por quê? Vamos encostar igual, filho Cabelinho cortado na régua É isso Chegando em São Paulo Vou fazer uma rina aqui Pra arrumar meu nariz Esqueceu de fazer o risquinho Vou fazer uma Uma imunização facial Ficar com o rosto quadrado E daí Vem, marcha Agora bateu Ó, mano Fica gatão, filho Esquece Agora, meu parceiro 2022 Entrar no jiu-jitsu E tirar o posto de ar Pode ser no box Que eu gosto mais? Pode ser Pode ser box Ou arte marcial E comprar a quadrada, né, filho? O homem tem que ter uma arma Pra sua defesa Então você acha que eu preciso Preciso andar um armado? Claro, filho Tá morando no Brasil Você tem que estar pronto E preparado sempre Qual que é, filho? Tipo, eu nunca peguei uma arma na mão Mas eu sou, tipo Tipo, eu tenho uns amigos que é Não sei nem se pode falar isso Que é policial Que eu já dei tiro Não pode, né? É, na maioria É meio ruim, né? Foi em sonho que você pensou isso aí Ah, foi em sonho Eu tenho uns amigos aí No sonho Ah, mano, fala a verdade Tem sítio lá, tá ligado? A gente mora em cidade de sítio Então, cidade de sítio Os caras têm arma, não é verdade? É normal ter E daí a gente tem que ter Lá com umas garrunchas velhas E o pai é bom de mira O pai é bom de mira, viu? Aí começa a frequentar Um clubezinho de tiro Uma vez no meio E dali sem tiro Os pá É porque você acha Que eu tenho que ter arma? Cara, é aquela frase Que todo armamentista fala, né? Que é Prefiro ter E não precisar usar Do que precisar usar E não ter Se Deus o livre Você sofreu uma tentativa De assalto Ou de sequestro E aí? Você tá preparado pra isso? Não tá, né? Aí você tá na sua casa Entra um ladrão na sua casa E aí? O que você faz? Vai entrar debaixo da cama E ligar pra polícia? Não tem o que fazer Você não tá preparado pra aquilo Você Fudeu Trava tudo Então tem que estar preparado Tem que estar preparado E isso Fortalece tanto A sua mentalidade Quanto o seu espírito Você se sente mais forte Quando você faz um boxe Tá ligado? Você percebe? Fala com a galera Que faz boxe aí Pra você ver A autoconfiança do cara É outra Isso reflete em vários aspectos Da sua vida Então esteja pronto E preparado Seja forte E corajoso Então é isso E meter o shape também Esse ano Fica forte fisicamente Então é isso aí Isso aí Então é isso aí Rapaziada Vamos meter O shape aí E o Tassio tá fazendo Minha cabeça aí Pra mim andar armado Mas não sei Qual é que é a fita aí Leva pra dar um tiro então Aqui tem? Tem Tem Aqui tem Só que eu deixei Minha arma lá no interior Sendo armado então Isso aí é outra coisa Que você não pode falar Deixa a Você não pode tirar a novidade Você não pode tirar O elemento surpresa Então deixa no ar Se sim ou se não Tenta a sorte Você não pode falar Se você tá armado Você não pode falar Se você tá armado Nunca Aí você tirou Outra coisa Aí o nego começa A frequentar clube de tiro Coloca o adesivo Do justiceiro No carro Aí imagina um ladrão Que vê o adesivo Acha que você é policial Se ele já sabe Que você é policial Você tirou o elemento surpresa O cara já vai chegar atirando Então se ele já sabe Que você tá armado Ele já vai chegar atirando Então deixa a dúvida no ar Você nunca pode falar Nunca pode Pô se você é policial Você vai andar com a camisa Dizendo eu sou policial Imagina Tá ligado Sempre o elemento surpresa Exato Então é isso aí rapaziada Tamo aqui aprendendo Aqui em Aracaju Fica aí né Aquela dica aí Cortamos o cabelo Compramos umas roupas Tá Você já falou pra mim fazer Arrumar o nariz Fazer uma saizinha Uma saizinha lá Aqui a turma Cuida do corpo hein Gente quando eu fazia faculdade Eu corria aqui direto Eu fiz faculdade aqui Eu morava ali na Farolândia Farolândia? Farolândia Você fez faculdade do que? Você fez faculdade do que? Engenharia mecatrônica Largou Largou tudo Larguei no sexto período Pra vender capinha de celular Será que eu sou louco Ou não sou? E montou um bar? Na manhã de ter um filho Engenheiro Teve um filho vendedor De capinha de celular Mambeiro 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 Eu fui pro Paraguai Muitas vezes Veria as contas Quantas vezes eu fui pro Paraguai E meu sonho é conhecer o Paraguai Não tem como levar o lá não? Conheço na palma da minha mão Ponte da amizade ali Barracão Tudo Tudo Laranja pra atravessar Na minha época Era vinte contos Que você pagava os laranjas Pra atravessar com o iPhone Que tinha cota Que era duzentos dólares Eu acho Que podia passar Na época O dólar era dois e pouco Não era nem três contos o dólar Entendeu? Fui muito Fui do corre Fui do corre Aqui tem bastante negócio pendente Na rua No Brasil inteiro Randeiro É porque Você vive na sua bolha Cacete Também Quando eu tô lá em Alphavilla Eu não vejo pendente nenhum Mas vai pra São Paulo É porque É não Mas tem também São Paulo tem muito Morador de rua Pra cacete Aqui você não vê É difícil ver morador de rua Brasil Brasil Mas não sei Não sei só não Eu fui na Califórnia Até aqui Eu não fazia vlog nessa época Eu fui lá na Califórnia Lá mano E os caras Aparecem lá A Califórnia Tá virando uma Cracolândia Os caras tá lá Um monte de mendigo Tem mendigo no McDonald's Bota fé Dentro do McDonald's Tem uns mendigo assim Mano Mendigo pra todo lado Também na Califórnia Eu acho que não é só um O único lugar que eu fui Que eu não vi mendigo Foi na China Na China? É uma lei lá né Na China eu não vi mendigo É porque a China é um país populista né Não vi mendigo lá Provavelmente deve ter O governo deve ter Algumas paradas que faz assim Eu não vi mendigo lá na China Mas eu vi pendente Os caras pediam dinheiro Pra turista Mas eles eram o trabalho deles Eles tinham pedido dinheiro lá Mas não vi mendigo Aqui você vê o mendigo mesmo Assim Cracudo Sei lá E Califórnia também Quem for pra Califórnia aí Atualiza aqui embaixo Deixa um comentário aí Como que tá a Califa Califa tá só Cracudo É isso aí Vamos que vamos Seguindo aí o dia É isso que bota Rapaziada Aí ó Trazer um Comer um Um açaizinho aqui Com o Taço Outro patamar O açaizinho aqui Vai dar uma carfada aí Tá Bom 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 O açaizinho daqui é gostoso Céu louco Outro patamar viu Tá na coquinha aqui Daqui a pouco vai chegar Um negócio aí Pra não comer E o açaizão aqui Tá top hein Ó Mano Essa câmera aqui Da iPhone 13 Pica né Não dá Não dá Dá pra mostrar As imperfeições do cara Não dá Não dá Não dá Não dá Dessa câmera aqui Na moral Ó É isso aí Rapaziada Vamos que vamos